fala galera e aí como é que tá beleza estamos aqui o seu canal trader ajuda eu e é o seguinte viu hoje eu vou mostrar pra vocês também o pivô que foi feito pra você fazer 400 pontos hoje o pivô ele foi meio complexo tá porque você tem que operar fazer as operações depois das 10 horas qualquer o tempo gráfico de um pessoal está perguntando qual o tempo gráfico é o tempo gráfico de cinco minutos vendo aqui ó cinco minutos no mini índice e no mini dólar tá bom lembrando que é essa esse setup nem um setup nem estratégia isso aqui é leitura do mercado e quem nos ensinou foi o luciano gomes é um trader profissional muito top vou deixar o canal do youtube dele aqui abaixo na descrição para vocês acompanhá-la também eu sou a pessoa assim que já estou há nove meses negócio e comecei a ter resultados depois eu conheci o luciano ok então vamos lá é tinha um pessoal me perguntando quais são os indicadores que a gente usa ó tá aqui ó eu uso a vwap tá ele indica nós usamos a vwap a média móvel usamos a média móvel de 20 e de de 9 porém eu dei uma adaptada do meu jeito aqui eu uso a média no a média móvel de 8 8 tá é usa média 9 de 8 e usa média 9 de 18 ok e a vwap também eu uso é essa risca branca aqui ó é um indicador topos e fundos e vem aqui indicadores tá e daqui ó detector de topos e fundos pra que que eu uso pra eu identificar melhor os topos dos fundos porque às vezes é tanto o pavio pra cima e abaixo não consegue e com esse essa ferramenta se consegue identificar também aqui ó aqui fez um topo mais mais baixo que fez um topo mais alto quis enganar aí aqui fez um topo mais baixo o próximo foi mais baixo opa aqui é queda então como é que eu faço para identificar vou pegar meus 400 pontos no mercado o ideal gente é operar depois das 10 horas da manhã porque depois das 10 horas da manhã o mercado das ações do brasil eles abrem então são as ações brasileiras que movimentam mini índice ok então se você for ver nessa vela aqui ó 9 55 ó essa vela aliás 10 horas olha só e detalhe usa o volume também olha quando você usa o volume aqui abaixo deixa eu levantar aqui um pouquinho pra você ver olha só olha o volume que teve aqui ó nessa vela aqui ó você entra nessa vela não você vai entrar na confirmação dela quando essa vela que confirmou ela rompeu essa mínima da vela das 10 horas é hora de você entrar o stop onde fica o stop é lá em cima acima dessa última vela é 430 pontos é muita coisa mas olha bem você está o preço está abaixo da vela op ea média está cruzando quando as médias cruzam tá pode entrar aqui é batata ok e aí como é que você vai fazer para formar esse pivô você vai pegar a máxima ea mínima do preço antes das 10 horas da manhã antes das 10 você vai pegar o fibonacci aqui essa fio acho normal vai colocar daqui do último do último topo até o último fundo qualquer último fundo é esse aqui ó essa que essa que a máxima essa mínima e aí vem descendo olha só ver o a quando como ela já foi mostrando a direção do preço ó aqui ó direção do pesquisar descendo a desceu aqui e as médias tudo ficando para cima pessoal as médias ficou assim meu preço está baixo pode vender as médias estão abaixo o preço acima pode comprar tá prestar bem atenção nisso então beleza olha só deu volume aqui show de bola como é que eu vou entrar na próxima vela que romper que tiver volume que foi essa vela aqui ó você vai tentar mais ou menos aqui aí que você vai fazer essa essa ponta aqui essa risca horizontal aqui vai pegar essa essa próxima risca horizontal aqui ó eu vou colocar aqui nesse pavio então vai ficar assim ó você vai pegar aqui e vai descer ó ó vai descer ok ou seja aqui é o próximo alvo tá você entrou aqui e ó ele achou seu alvo com 299 pontos porém 400 ponta garantido então você pode descer até 400 400 mais que isso é meio difícil a gente então 400 pontos aqui ó ok a mais outra idéia ajuda eu daria para colocar mais embaixo da sim tá vendo coloquei essa outra linha horizontal abaixo dessa aqui que foi a maior mínima é antes das 10 horas e aí ó olha o ponto dá para você pegar daqui até aqui ó é uns 490 pontos gente 400 pontos que é aqui assim mais ou menos e aí pega a mas foi para mais você pode arriscar né colocar o seu seu stop abaixo aqui do último da última vela enfim dá para você fazer isso também então deu para pegar aqui aí depois ela deu ele fechou o gap tá vendo ele veio aqui foi praticamente fechou o gap o gap não é uma linha ele é uma zona então ele acabou praticamente fechando o gap faltou aqui ó sei lá 50 pontos 60 pontos para fechar o gap e aí ele bateu aqui começou a subir meio consolidado até chegar lá em cima tá vindo com o mercado aqui ainda tá rolando ok esse aqui foi o mini índice e o mini dólar como é que funciona o mini dólar melhor hoje foi foi um pouquinho melhor tá o mini dólar eu peguei no mini dólar também porém não deu tanto esse ponto bacana não tá me dou aqui ó tava aqui na conta demonstrativa fazendo um teste e aqui a conta real peguei só seis pontinhos do dólar né mas tudo bem tá valendo então como é que foi olha só um dólar desse eu olha só essa queda aqui gente no tempo gráfico de segundo desceu aí ele fez esse pivô tá vendo como é que é a vantagem você usar o topos e fundo você tá vendo que ele fez um topo mais alto opa aí aqui ó fez dois topo estupro e estupro mais alto esse fundo esse fundo mais alto topos e fundos mais altos tendência de alta aí você faz o que você pega aqui o fibonacci aqui qualquer plataforma tem tá pode pegar de cima para baixo de braço para cima não tem problema você vai ficar aqui ó você vai fazer o seguinte ó vai pegar a parte mais alta ea parte mais baixo antes das 10 horas olha só a vela das 10 horas essa aqui ó cadê ó a vela das 10 é essa aqui ó tá mas o fundo mais baixo é esse e o topo mais alto é esse e aí se é um pé para cima você compra se romper se romper para baixo desse aqui que é o pivô você vende olha aconteceu o preço ele foi subindo foi subindo olha as médias ficando abaixo do preço olha o detalhe as médias móveis ficando abaixo e a ver o app também ok essa aqui é a média móvel de 200 é uma parede tá porém a ver o ap mais forte do que essa ver o ap olha aqui ver essa vela olha aqui no volume detalhe ó olha o volume você vai entrar nessa vela que o volume não você vai entrar na vela que confirmar esse volume é legal também pessoal se usar aqui ó essa média móvel de 20 períodos no volume tá você vem aqui colocar o volume aqui clica com o botão direito coloca aqui ó inserir média móvel aí você colocar a média móvel de 20 tá bom pra você entrar quando romper a média de 20 eu entrei nessa vela aqui ó quando nessa vela aqui ela subiu 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 quando ela começou a descer eu falei cá tá perto da 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 média móvel de 200 eu vou sair aqui então olha ela veio aqui assim que rompeu essa máxima desse candle aqui das 11 de 45 que ela rompeu depois do pivô ó ela deu oito pontos ela foi descendo 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 eu peguei ela subiu ela fechou aqui a essa que começou a descer falei vou sair aí eu saí com seis pontinhos tá bom né imagina você investir 25 reais e sair com 60 todo dia tá ruim tá bom cara e isso com um contrato tá por enquanto eu só estou operando com um contrato tudo bem então tá aqui ó operação depois aquela consolidada bateu voltou enfim é o pivô e o pivô é a leitura do mercado o pivô e te mostra qual que é a tendência está subindo ou se está baixando beleza é compartilha com os amigos é comenta aí tá é que vai perguntar uma coisa pode perguntar a gente está aí pra estamos aprendendo junto aí quem quiser entrar no nosso grupo do telegram eu vou deixar o link aqui na descrição é um grupo do nosso telegram o whatsapp lotou lotou então nós estamos aí no grupo do telegram tá bom que cabe muito mais pessoas eu tava usando a tela azul mas leva um rapaz aí que comentou que a tela azul ficava meio ruim para ver o gráfico tal então eu tirei coloquei a preta para facilitar para todo mundo obrigado pelo feedback aí pessoal é isso aí tá qualquer dúvida pode chamar a gente aí se não entendeu veja novamente o vídeo aí para ajudar vocês fechou esse é o canal trader ajuda eu valeu pessoal brigadão sucesso para todos nós valeu